O que foi que eu fiz pra que você me trate assim? Uma vez você falou que era meu o seu amor E ninguém mais vai separar você de mim Agora você vem dizendo adeus O que foi que eu fiz pra que você me trate assim? Todo amor que eu guardei a você eu entreguei Eu não mereço tanta dor, tanto sofrer Agora você vem dizendo adeus O que foi que eu fiz pra que você me trate assim? Toda a ternura que eu guardei Ninguém no mundo vai ofertar E os seus cabelos só eu sei Como afagar o meu pobre coração Já não quer mais ilusão Já não suporta mais sofrer ingratidão Agora você vem dizendo adeus O que foi que eu fiz pra que você me trate assim? É a pisa na flor Não forró da jovem guarda O meu pobre coração O meu pobre coração já não quer mais ilusão Já não suporta mais sofrer ingratidão Agora você vem dizendo adeus Agora você vem dizendo adeus O que foi que eu fiz pra que você me trate assim? Agora você vem dizendo adeus Agora você vem dizendo adeus O que foi que eu fiz pra que você me trate assim? Agora você vem dizendo adeus O que foi que eu fiz pra que você me trate assim?